Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou Valmi Sales do canal Garage Orgânica. Hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto maravilhoso para você estar fazendo aí na sua casa aí no seu apartamento para ser utilizado aí no seu jardim aí na sua horta. Esse projeto pessoal é bem legal, mas antes de mostrar o vídeo para vocês se puder se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí seu like, seu joinha, ele fortalece muito nosso canal, aciona o sininho ao lado para estar recebendo aí as notificações que se passam aqui no nosso canal, siga as nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo, você fazendo assim vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada no projeto? Vem comigo! Bom galerinha, voltamos aqui com o nosso projeto, como eu falei para vocês, o nosso projeto hoje é bem legal, por quê? Porque nós vamos mostrar para vocês essas plaquinhas de identificação aí da sua horta, aí dos seus cultivares aí na sua horta, no seu jardim. Eu estive vendo, procurando aqui na minha cidade e não é muito fácil de encontrar essas plaquinhas. Quando você encontra aí nas casas de produtos agrícolas, não é muito barato, qualquer plaquinha aí você, dependendo do tamanho dela, é de quase dois reais em diante. Então eu tive a necessidade de fazer essas plaquinhas, porque quando plantava eu me perdia no tempo, eu ficava às vezes pensando, mas quantos dias já tem, se ela está demorando muito ou se não está. Então eu tive essa necessidade de ter essas plaquinhas, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então pessoal, eu estive vendo aí, eu adquiri essas plaquinhas e eu fui vendo os amigos aí, como fazem. Então eu senti também o desejo de postar aqui para vocês, para vocês também, se tiver, quem sabe, a mesma necessidade que eu tinha, está conseguindo aí de uma forma bem mais acessível. Então pessoal, é bem legal, porque para você fazer essas plaquinhas aí, não precisa você ficar gastando dinheiro com nada, com coisas que você vai descartar no lixo, como aqui ó, essa caixa de leite, eu poderia, eu ia descartar, como já descartei muitas vezes, né, independente da marca, mas o que eu quero mostrar para vocês é a utilidade desse material aqui. Então pessoal, é bem interessante isso aqui ó, você em vez de jogar isso aqui fora, é só pegar aqui ó, lavar direitinho e reciclar aí, fazendo as suas plaquinhas. É bem interessante isso aqui ó, é também pote de sorvete, você pode estar pegando, tanto com a tampa, a tampa dá para fazer umas plaquinhas bem legal, o fundo, a lateral, pode ser na cor amarelo, branco ó, ou variadas, ó, só pegar a tampa, se quiser aproveitar o potinho, faz com a tampa ó, é bem legal. Também, tampa de margarina, é bem legal também ó, serve você tirar o fundo dela e fazer aí, aqui já dá uma plaquinha ó, o fundo dela dá uma plaquinha, eu estive fazendo aqui ó, ficou bem legal aí, ó, com o fundo de uma margarina e um cabinho de uma faquinha descartável, de um gafo descartável também ó, como fica interessante ó, fica bem legal. Com a caixa de leite pessoal, você pode fazer assim ó, tipo etiqueta ó, você corta quadradinho, põe um barbantezinho assim ó, como esse ó, e amarra aí na sua plantinha, se não quiser amarrar direto na planta, no galho, pode com uma haste, né, de lado da planta e vai amarrar e vai escrever aqui o nome da planta, a data, tudo bem legalzinho, então essa parte aqui ó, é tipo alumínio, né, essa parte que é isolante aqui, de dentro da caixinha de leite, ela fica bem legal pessoal, então você pode tá, você pode dizer, ah, mas não vai molhar, não vai sair, se for pra dentro de casa, como é, plantas que, é, de sombra, por exemplo, que pode plantar na sombra, pode ficar assim, só é você na hora de regar, fica o tela aí pra não molhar, ou se for pra parte externa pessoal, só é pegar um saquinho na medida, revestir ele, furar o saquinho pra sair o barbante e fica bem legal, tem amigo aí que faz. Essa daqui ó pessoal, ficou bem legalzinho ó, essa foi feita com um potinho de sorvete ó, eu tirei a lateral dele e fiz essa daqui ó, como ficou legal, ficou bem interessante. Quer ver outra aqui ó, de tubo PVC, PVC, ó, essa aqui ó, bem resistente ó, de tubo PVC, você pega um tubo PVC e faz a chapa dele dessa forma aqui que eu fiz ó, eu fiz essa chapa aqui ó, ó que chapa grande que eu fiz ó, com tubo PVC. Eu tenho um vídeo aí no outro canal secundário meu, que é o Sugestões Práticas, se vocês puderem tá dando uma passadinha por lá, lá tem muitas sugestões bem legais pra o dia a dia e lá eu tenho um vídeo ensinando a fazer essa chapa de PVC, que também é difícil de ser encontrada no comércio e quando se encontra é bem caro, vou deixar o link aqui embaixo, meu canal secundário Sugestões Práticas, vocês dão uma passadinha lá e vocês vão ver bem, bastante coisas legais. Tem também essa forma aqui ó, com um potinho de margarina, é você pode, é também tá ó, tirando a tampa ou a lateral e fazendo, é dessa forma aqui ó, de etiqueta ó, você faz desse formato aqui, depois faz um cortinho aqui ó, e outro aqui e coloca assim ó, como eu coloquei aqui, e põe aqui na, numa hastezinha na lateral do seu vaso assim de lado ó, e escreve aqui, o que a informação que vocês quiserem aqui, e fica bem legal, fica uma forma de etiqueta, e aqui você só apertar aqui da forma que você quiser ó, ela fica bem justinha. Então pessoal, são bem legais aí, você pode tá usando ó, esses gafinhos descartáveis, você é só cortar ele aqui ó, tira essa parte aqui, aqui ó, e fica esse cabinho aqui, pra você tá usando como eu mostrei aqui pra vocês, nessa, nessa plaquinha aqui ó, é bem interessante isso aqui, parece simples, mas são coisas que você pode tá aproveitando aí, é pra fazer aí as suas plaquinhas de identificação. Então galerinha, mostrei aí pra vocês, esse projeto maravilhoso, como eu falei, ele é bem fácil, eu achei melhor pra o vídeo ficar muito grande, só mostrar o projeto pra vocês aqui, e os materiais, né, que você pode tá usando, que são descartáveis, você não vai precisar comprar nada, e mostrei aí várias opções de materiais, mostrei cada um como deve ser feito, né, mas se por acaso você tiver dificuldade, e quiser saber exatamente como fazer, deixa os comentários aqui embaixo, em breve eu já faço aí, é um vídeo, é fazendo aí o passo a passo com vocês aí. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, gente, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu jóia, ele ajuda muito o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho ao lado, pra tá recebendo todas as notificações, nos siga nas nossas redes sociais, que vão ficar linkado aqui embaixo, que você nos seguindo aí, nessas páginas, vai ajudar muito aí no crescimento do nosso canal, nos veremos aí no próximo vídeo, fica com Deus, tchau!